Música Fala galera, aqui é o Luiz E hoje tem gente a mais um vídeo aqui no canal Hoje então, tamo aqui pra trazer o terceiro episódio Do nosso modo carreira com o Burnmouth E sim, muita gente tá me corrigindo Tá me ajudando a falar qual é a pronúncia correta Do nome do time, dos jogadores E pelo jeito o nome do time é Burnmouth É assim que é, quem realmente sabe Bota aí nos comentários pra ver se eu acertei agora Burnmouth, e o foda vai ser Sempre lembrar de falar certo, então se eu falar alguma coisa de errado Galera, me desculpem Eu vou sempre tentar melhorar e corrigir pros vídeos Também quero agradecer o feedback imenso Que vocês tão dando, dando uns likes Muito like galera, obrigado de coração Quem tá gostando, se você ainda não deixou o seu Já deixa já pra ajudar aqui na divulgação do vídeo É dois segundos do seu tempo, não custa nada Como eu já falei, me ajuda muito Pelos comentários do vídeo, gente me ajudando com quem comprar Com gente me ajudando no que a gente pode melhorar na série Do que eu posso botar pra ficar mais bacana de assistir Obrigado de coração a todo mundo E a gente tá aqui pra fazer a semifinal contra o Zaragoza Se a gente passar, a gente pode enfrentar Ou o Notion Forest Ou o Sporting Que a gente já enfrentou na fase de grupos Belezinha? Então vamos tentar aí uma vitória Sobre o Zaragoza Com o time em reserva Sim, ele vai com o time em reserva Porque o titular tá cansadão Depois a gente vai voltar Aí com o titular Pra jogar a final Se a gente passar E a gente precisa passar Pra ganhar aquele prêmio Pra poder comprar mais gente ainda Atualmente a gente tá com muito dinheiro Aqui ó Tá com 12 Tá com quase 13 milhões E tá com 70 mil de salário basicamente Só que como vocês sabem Eu tô pesquisando Deixa eu aqui Aqui ó Estou pesquisando Os jogadores aí né galera Tem aqui o Lucas Lima O Giovani Cadê o Valdivia mano Que eu tinha pesquisado Aqui ó Valdivia Falta 3 dias Tem também o Denair Então tem um monte de jogador Que tá sendo pesquisado E aqui o Willians Vamos tentar daqui 3 dias Contratar alguém É começar as negociações Pra contratar alguém no caso Então bora que bora Estamos aqui novamente No Santiago Bernabéu Pra Bornemouth Da Inglaterra E Real Zaragoza Da Espanha velho Vamos então tentar sim Uma vitória contra O Zaragoza galera Que também é da Espanha Juntamente com o Sporting Que tá no outro lado da tabela E o Notre Confort Também é da Inglaterra Ó que legal né mano Dois Inglaterra Dois da Espanha Vamos então galera Tentar aí Agora uma vitória Tamo aí de rosa Também queria agradecer Pra vocês que eu me esqueci Pelas streams A gente tá pegando Muita gente nas streams Muita gente mesmo Pra quem não sabe Eu faço stream da Twitch TV Se você não assiste Assiste lá Sempre tá acontecendo Lá pela noite Pelas 9 horas 10 horas Tem o link Na descrição do vídeo É twitch.tv Barra live do Afinco Tamo junto Agora vamos parar de enrolar Né mano Nossa É muita boa meu pai Vamos lá galera Tentar ganhar aí Do Zaragoza Pela bola aqui Pros Joan Boru que tira dali Troca jogador Não trocou Chutou Boru que encaixa Opa Murray Enche o dedão Manu defende Bela jogada aí Do Burnmouth A gente tentou aí Fazer um chute no canto O goleirão Manu Defendeu Com uma certa facilidade Surman Tomilin Passou Tomilin Enche o dedão Pra fora Linda a bola do Zaragoza Ficou livre lá em cima Com a área Vai tentar voltar Zagueirão Tira dali Completa Tira dali Boa O Zaragoza Bateu Fora Jorge Dias Diamanca Vai vindo Tocou lá pro Jorge Voltou aqui pro Eric No meio da área No meio da área Área Ortono Boa voltou Voltou pro Surman Olha livre aqui o Tomilin Tomilin Colocadinho King Voltou aqui pro Tomilin Vai dar de cabeça Pro King Pode chutar Manu Linda bola Pro King Estalas Vai driblar Dribou E tá lá Estalas faz 1x0 Pro Bornmouth Que bela jogada Tomilin tocou Parou Estalas Zagueirão passou Dessa vez ele passou Velho O que eu mais sinto de dificuldade É o zagueirão não tomar o drible É o zagueirão não tomar o drible Dessa vez o zagueirão Acho só porque ele é alto Forte né E desengonçado Ele tomou Não sei qual zagueiro Do lado do Zaragoza Que foi De qualquer forma Tá lá 1x0 Estalas O nome do cara é Estanilas Acho que é isso Estanilas Estanilas Mas eu falo em Estalas Porque é mais fácil Boa bola Pro Murray Ele vai subindo Ele sabe o que fazer Ele sabia o que fazer Ele sabia Pug Boa bola pro Pug Boa bola pro Pug Tomou Leal Umbrada Fatial Isso tá escrito no Fifinha Ontem na live Eu tomei um pênalti Eu fiz um pênalti No Barrios Que é muito mais alto Mais forte Que o meu zagueiro Que o meu lateral Que era mais forte Que o meu lateral E o Barrios caiu do nada E foi pênalti Pênalti Estão OP O cara não é jovem O cara é bom Bateu Tá lá Murray então 2x0 Em cima do Zaragoza Muito bom Vamos lá Born Mouth Mano Olha esse espaço aqui Olha como o cara domina assim O cara é lateral Velho Porque nós queremos Segundo Minas Meu pai Booty Parça Olha que bola Esse training Corre Ninguém pega ele Se pegar É zoeiro Pegar zoeiro Ah eu toquei lá embaixo Eu toquei lá embaixo Acabou velho Quanto que a gente lança Uma bola linda Para o Murray Isso que o cara Lançou muito baixo Mas é isso aí Vitória pelo Zaragoza Estamos então na final Da Copa Na pré-season E antes que me esqueça Novamente Eu vou primeiro Antes de ver ali no escritório Tem um monte de notícia Que eu nem vi Eu vou aqui No desenvolvimento do jogador E vou treinar 5x0 O mesmo jogador Sim E beleza então galera Botei 5 treinos Para o Calum Wilson E dá para a gente fazer isso Eu vou tentar focar Nesse mito aí Do Born Mouth Eu não estou pensando Em vender ele Nem um pouco Eu quero só Que ele evolua O mais rápido possível E eu acho que com isso A gente vai conseguir Fazer com que ele evolua sim Então bora começar o treino Não vou mostrar O que eu vou fazer Só depois No final das notas Senão é muito chato Mais um excelente Olha isso Do jogo de mais Olha tudo Ah Tudo Ah Cara não vou pôr de overall ainda Olha galera Fiz tudo Ah mano O cara pôr ali Cabecei alguma coisa E tal Mas é para ter o pó do mais Véio Pó de overall Aí sim hein Ganhamos mais um milhão Por ter passado aí Da semi Afinal ele vai ganhar Acho que uns dois Será E antes da gente começar Alguma negociação O Cabazzelli Parece que o clube dele Aceitou ele aí Por fucking 4 milhões Mandei acho que 3 milhões De alguma coisa Para eles né Eles aceitaram Então vamos sim Botar aqui Fundamental no time Vamos pôr 5 anos Ele quer Puta ele quer Vamos pôr isso aqui A ver se ele aceita Vamos ver assim Vamos agora perguntar Galera sobre um par de jogador Perguntar sobre o Valdivia Também vou perguntar Sobre esse Deneider Que tem emprestado É tem emprestado Não precisa nem perguntar O Dinhê Vou tentar perguntar sobre ele É um zagueiro sensacional A gente pode contratar Inak Williams Vamos perguntar Sobre um par de jogador Que a gente pode contratar Na minha humilde opinião né E que não deve estar muito barato Galera Tá foda pra caralho Porque eu fiz um monte De negociação Eu tô vendo Eu vou contar Com alguns jogadores Fodas Que eu tenho certeza Que vocês gostariam De ver aqui No nosso Born Mouth E agora sim A gente vai jogar A final Da Copa Internacional Europeia Contra o Sporting Que é da Espanha também Belezinha Bora que bora A gente vai com o time titular Todo mundo descansado Vamos ver se a gente consegue Uma vitória E tá lá Born Mouth Da Inglaterra Contra o Sporting Ron Aí da Espanha Vai ser a final No Santiago Bernabéu Stadium Estádio do Real Madrid Olha a taça Que linda galerinha E é isso aí mano O time tá completinho Todo mundo descansado Uniforme vermelho e preto E eles tem o uniforme amarelo Todo mundo Na paz Na boa Com os mitos Gradel Calum Wilson Temos o Distant Que é Distant O nome não é Disting Eu sabia que não era Disting Mas não sabia o que falar Então é Distant O que se fala né É Distant Olha que merda E é isso aí mano Atson também Foi falta já Bora lá Olha lá Ai Gradel Vai se foder Olha a bola Que ele Era pra dar pro Pro Wilson Galera Duvido que ele ia pegar Lindo lançamento Pro Calum Wilson Boa bola Calum Wilson Cruzamento Gradel Voltou Opa Foi faltinha ali Juizão Boa 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 Calum Wilson Sobrou pro Calum Wilson E ele erra Velho Bugou ali o zagueirão Calum Wilson Eu chutei colocado Galera Deve ter chutado Fossa Passou triscando Velho Que toque velho Meu Olha o lendário Filha da Tirei Ó Meu pai Mano Olha isso Velho Vocês tão vendo O que que eu tô falando Velho Não tem como Velho O lendário é filha da puta Velho Fica tocando de calcanhar Pra me zoar Lá embaixo Que bola Olha aqui Lançamento do golzinho Pro Wilson Que domínio Uma desgraçada Né velho É pra acabar Olha o manacho Passou de primeiro Tentou drivar o segundo Botou no meio da área Tira Tira Dá ali a zaga Pro gradel Passou Foi pro calum Wilson Passou Opa Opa Juizão Que isso Caramba Velho Era pro gradel Foi pro Wilson Foi chutar Passaram a sarrafa Nossa senhora Que bola Velho Nossa senhora Ainda que tá impedido O que que os caras fazem Nesse nível Ô galera Vou mudar pro profissional Velho Seria um Vou mudar pro profissional Que linda bola pro Rich Rich Tá cansadão Meu filho Mas vai moleque Cruzamento Ai Gradel Olha a moça Chute de moça E lá vem o cruzamento Lindo a bola Olha lá Gradel Pra se consagrar Lindo do que do Wilson Só vai moleque Não Vai Ah impedido Galera Vi uma falha aqui na edição Onde é que tá impedido isso Cara Olha o cara atrás ali Galera Dando condição Roubado hein Foi roubado Acabou o primeiro tempo E galera Primeira vez Que eu vou ter que disputar Então os pênaltis Aqui no joguinho Não tem extra tempo Não tem porra Olha como essa barra anda Veio Beleza Consegui Carl Wilson Tá lá Vamos ter que fazer assim Galera Já que o Gradel não fez Aquele gol no finalzinho Halilovic que tem Para o estado do Barcelona O louco Halilovic que quis se achar Meu pai Voltamos do muro No lugar do Gradel O Gradel tá cansadinho Mesmo canto Tá lá 2x0 Então Nos pênaltis Carmona agora Vai para a cobrança Vamos ver Ele vai juntar na esquerda Uh Eu fui para o lado do Certo Só que ele errou Vamos com a sorte Vamos lá mano Surman Bate ali no mesmo canto Mesmo cantinho E o Gradel não pega 3x0 Se ele errar agora Lateral Filha da puta Que coisa pra cacete Capitão do time também Lora Pra cá Opa Opa Aqui Porra Capitão né Não pode errar É o que Pug Canto direito agora Ah Eu sabia que no nível Deu tocado o canto Não troquei o canto Errei velho Agora azedou hein galera Sanabria Sanabria Vou chutar onde Isso merda Aqui ó Chutou no canto Que eu tava chutando Vamos chutar lá então galera Porque se não Pode ser a última cobrança King Chutei meu mal Mas tá lá Tá lá King Então Faz o gol Manda beijo Agora dá pra comemorar Ó que legal Último pênalti galera Dá pra comemorar Quando os jogadores Ficam lá Tá ligado Que da hora velho E tá lá então Conseguimos conquistar O primeiro título né De uma copa aqui Pelo Bournemouth Mas é uma copa Que não vale nenhum Não é nada oficial E sim Só pra gente ganhar Algum dinheiro Ganhar uma grana Porque tá valendo Muita coisa já né Vamos ver então Agora como é que é a comemoração É só uma fotinho pro troféu Não tem nada Nada demais Não tem nada demais É a sua comemoração mesmo Tá bem bacana já velho Pode ser Não beleza Conquistamos uma copa É nóis O Santi é com o Pernambuco É muita coisa Então é basicamente isso aí galera Ganhamos aquela copa Pré-temporada Eu acho que o artilheiro Foi o Murray Com 3 gols Nem vi de assistência Acho que foi aquele Meu reserva Meu armador também A gente fez uma boa Pré-temporada sim Ah só que a gente Não contratou ninguém Nela né Nesses 3 jogos Eu acho que o único erro É esse Da pré-temporada Ser tão perto assim Tipo do início A gente não consegue Contratar ninguém E já tem que jogar Alguns jogos Mas agora a gente vai Tentar contratar Alguns jogadores Pra tentar reforçar O nosso time Eu acho que é isso Eu já fiz um monte De coisa nesse vídeo aqui Se você gostou Deixa aquele like E se inscreva no canal Pra receber os próximos vídeos De modo carreira Também me siga Nas redes sociais Pra saber quando eu solto Um vídeo novo Ou quando tá rolando Alguma stream Eu acho que eu já falei tudo Grande abraço do Luiz Like, se inscreve E comente o que você achou E até o próximo vídeo E sobre ele Ver se ele consegue Vim pro nosso time Por um bom preço Também vou pesquisar aqui Sobre o Rodrigo Caio Que é um zagueiro de São Paulo Só que ele é meio baixo E FIFA 16 né Tem que ser alto Senhor Lucas Lima Aqui do Santos Eu vou pesquisar mais um do Santos Aqui ó Ponta direita Que a gente não tem Do Santos Vamos ver Propósito de referência Pelo Jack Simpson Pra gente poder De competências De imprescindir